O que você fez no fim de semana? Bom, em Rio Preto, domingo foi de muita velocidade e também diversão, viu? O 13º Rally do Bode juntou o Esporte Radical com a Solidariedade. Um domingo para juntar os amigos e roncar os motores. 70 carros e 15 motos participaram do evento em uma trilha de 100 quilômetros. Competir faz parte, mas aqui, melhor que ganhar o troféu, é fazer o bem. 100% da renda desse evento, a gente faz a doação. Cada ano a gente escolhe uma instituição. Esse ano a gente escolheu a Fubeias. E além disso, também a gente pede para o pessoal no dia trazer 5 quilos de alimento, para também, junto, a gente fazer essa doação. Se o objetivo é ajudar, o Zé do Café, como é conhecido entre os competidores, tem experiência de sobra. São mais de 30 anos no Rally. Aqui, ele já ganhou o troféu de primeiro colocado, 4 vezes. A gente entra para ganhar, para competir, a gente entra sempre pensando em ganhar. Mas tem que respeitar que os adversários são fortes. O esporte é ajudando quem precisa. O André também tem experiência, mas na turma do motocross. É a quinta vez que ele participa do Rally do Bode. No ano passado, ele levou o primeiro lugar na categoria. Participar de um Rally desse, que é super bem organizado, aqui na casa da gente, com nossos amigos, é uma sensação que é indescritível. A competição arrecadou aproximadamente 7 toneladas de alimentos, que serão levadas para a Fubeias da cidade. Todos os vencedores ganham prêmios e troféus. Muito legal, né? Isso é importante. Ajudar quem precisa ajudar ao próximo é algo... É um gesto muito bonito e ainda juntando com o esporte fica ainda mais bacana.